Estamos aqui na E-Ref Tour Performance mais de uma vez Desta vez com um X5 30D Com um grande ar de cut Parecem palmas, caralho Há vemos, papa, que a cabeça não está dada Amor, é de Aizê! É de bordo a este Aizê! Há vemos, papa! Amor, é de Aizê! Vamos lá, bebe! Há vemos, papa, amores!